Mas porra, e o teu canal de futebol, cara? Eu comecei uns meses atrás, né, teve o... Na verdade, foi assim, assim... Sabe que eu gravo todos os meus vídeos com o caminho de futebol, né? Desde sempre, a gente acompanha desde sempre, inclusive... 2009, lembra? 2009, o título do Flamengo, a gente tava lá junto, né? É, eu não lembro pra quem que eu falei que, pô, em 2009 eu tava lá na casa do Dava e, porra, quando a gente foi campeão, começamos a gritar na janela... Gritar na janela, porque os gols de filha da puta quando o Grêmio fez o gol, estavam lá os antes gritando o Flamengo, rapaz, não perda essa porra não, foi o Ronaldo Angelinho, eu não esqueço até hoje do David Braz fazendo o gol que o Adriano, eu acho que ele errou a bola e aí bateu na mão de alguém do Grêmio, o Adriano desesperado pro juiz falando na mão e aí o David Braz foi e fez o gol. Moleque, eu lembro o juiz, o cara, ai, meu Deus, dá bem que ele fez o gol porque se eu tivesse que marcar isso aqui, não tinha VAR, né? Não tinha nada disso naquela época e aí a gente foi campeão. Aí, assim, nas minhas lives a gente sempre ficou conversa, sabe, com a Ed Futebol e eu vi que o povo tava muito interessado, né? Tu chegou a fazer umas lives meio que transmitindo... Mas isso foi, ano passado eu fiz, de alguns jogos da Champions, mas foi assim, meio aleatório. Aí o Croix, nosso amigo, que não vem nunca em lugar nenhum, né? Já tentamos várias vezes. É, não dá, isso aí é mais difícil que o Papa. Eu acho que é mesmo, viu? Ele começou a fazer um canal, pegou um outro canal lá dele secundário, mudou a identidade, né? Chamou de 14, que é um meme interno nosso. E começou a falar do Corinthians, só porque o Corinthians, né? Assim, agora tá com o time melhor, né? Porque eu fiz as contratações aí, mas há um tempo já o Corinthians tá difícil, né? Aí é só ele detonando, descascando. E o pior que é só ele detonando. É, agora tá melhorou um pouco, porque as coisas não deu uma melhorada aí, né? Tretou com o presidente da época do Corinthians e tal. Tretou no Twitter. Não, ele falou um negócio, o presidente foi lá, a coisa dele, é. Não é maluca essa porra? Maluco, né? Pra você ver que o Cross tava falando com pessoa, com uma audiência, é o ponto que... O cara falou, vou ter que me posicionar aqui. É. Sinistro. É, aí... Pô, eu achei irado, sabe qual é? Mas foi bem depois que ele fez, né? Falei, pô, eu falei, tá isso aí. Aí teve o Palmeiras e Flamengo, a Supercopa do Brasil, né? Que foi campeão da Copa do Brasil quando o campeão brasileiro. O Flamengo ganhou. E aí eu fiz uma live assistindo, né? Na Twitch. E gravei um vídeo falando sobre... E criei um canal chamado Torcedor David Johnson. Minha intenção, né, assim, desde cara, né, é torcedor, né? Eu não vou ser nada diferente de um torcedor, entendeu? Não é o superentendidão de futebol. Não, eu falo como torcedor. Assisto, gosto e eu vou falar o que... E todo mundo sabe que eu sou flamenguista, né? E eu nunca ia esconder um negócio desse. Caralho, seria muito triste pra mim se tu não fosse flamenguista. Pois dá bem, né? Porque, assim, a vida nos trouxe pra um ponto... Pois é. Que se tu fosse outra parada, ia ser chatão, tá ligado? Ia ser chatão, realmente. Vou ter que perturbar o cara, mano. Aí, né, eu fiz e aí foi muito bem. Aí eu comecei, tipo, cada jogo do Flamengo que tinha... Obviamente, eu falo de... Em geral, assim, mas eu vejo todos os jogos do Flamengo. Então, eu sempre comento após os jogos do Flamengo. E eu faço um vídeo por semana com o Caio falando sobre... Ah, coisa de mercado europeu também, os memes, as coisas que acontecem durante a semana. Que, assim, é insana a quantidade de coisas que acontecem no futebol em uma semana. É absurdo, é muita coisa. É, tipo, tão rápido quanto a internet? É tão rápido quanto a internet. É insano. É muita coisa. O tempo todo. E, assim, agora tá um pouco parado porque os campeonatos pararam por causa das eliminatórias da Copa. Mas tá sendo eliminatório da Copa. Então, tem isso também. Né? E aí... Aí eu comecei, né? Pode rodar. Aí o Flamengo tem trocentos campeonatos. Aí eu comento todos. E faço live também no meio da semana. Tem o jogo do Flamengo na Copa do Brasil, o Libertadores. Eu faço live assistindo e conversando com o Chester, né? Porque, obviamente, não pode... Acho engraçado quando eu tô fazendo a live, né? Acho que... Pô, não vou botar a imagem aí, não. Eu falei, cara, eu vou deixar meu pix aí. Aí você me manda uns 40 milhões de reais pra eu comprar os direitos de transmissão. Aí eu boto a imagem, né? Sabe? Tipo... O cara tá numa live da Twitch. Ele deveria saber melhor, né? É, pô. Tipo, pelo amor de Deus, né, cara? Caralho, mas assim... Esses jogos aí, eles passam na TV aberta também, não passam? Não. Então, depende. Tipo... Depende da cidade. É, tem isso. Aqui em São Paulo não passa nada no Flamengo. Só passa o Corinthians, Palmeiras e tal. E... Mas Libertadores tá passando tudo no SBT. E dá pra ver online tudo no SBT. Tipo, no site deles dá pra você ver por lá. Mas eu assino também, eu estrago tudo. Porque tem uns que é exclusivo do Fox Sports. Aí eu assino aqui. Cara, amor, a gente tem que falar. Só serviço de streaming. Eu nem sei como serviço de streaming eu tenho assinado. Tem que fazer a conta aqui. A gente faz depois um... Cara, eu também sou, moleque. Mas lá em casa é por causa das meninas. Pois é. Sou sócio, cara. Será que um dia vai lançar um agregador de serviço de streaming? Já tem. Tem? No Brasil ainda não, mas já tem isso aí. É porque faz tudo isso. É mesmo? Caralho. E aí eu assino o DirecTV Plus. Eu acho que é isso. Bom, esse eu não tenho. Pois é. Que tem a Fox. Aí eu consigo assistir também o jogo do Libertadores ali. Mas aí Globoplay com o Premiere pra ver a Copa do Brasil. E o I, Campeonato Brasileiro, né? Aí tem essas porras todas aí. Eu assisto tudo. Vou falando. E falo também isso. Vocês são brasileiros. Esse eu falo bastante. Só criticância. Não tem nem bunda pra ficar no sofá assistindo tudo isso, porra. Não. Então. Eu vejo o jogo do Flamengo e o jogo da seleção. Aí quando teve o Palmeiras e São Paulo pela Libertadores. Esse eu vi. Eu fiz um vídeo falando sobre também. Porque o meu canal, apesar de ser flamenguista, tem gente de todos os times, entendeu? Sempre. Então quando eu falo de outros clubes, a galera curte pra caramba também. E o clube europeu. O povo gosta muito dos clubes. Impressionante isso. Porque antigamente não tinha isso. Não, cara. É porque... Eu tô chutando. Eu não imagino nada de futebol. Mas é que pra mim a percepção é que o jogo na Europa é um jogo de mais alto nível. Muito mais, assim. Então se você é um fã de futebol mesmo pelo jogo, faz sentido você querer acompanhar o jogo no mais alto nível. Não, claro. Com certeza. O que não faz sentido é tu falar que tu é torcedor do Barcelona, né? Ah, mas tem muito. Ah, tô mal no cu, né, pô? Mas tem muito, tá? Você não tá ligado. Ou eu sou madriense, sei lá como fala. Exatamente. Tô mal no cu. Madrinista. Madrinista. Eles falam que são madrinistas. Aparece de madrinista? Aparece, claro. Tá de sacanagem. Sim, eu sou madrinista, mas esse jogo aí do Flamengo e tal, não sei o quê. Ah, é de essa. Claro que tem. Claro que tem. Assim, olha, eu até dou a colher de chá se o cara morar lá. É. Né? Se o cara mora na Espanha, beleza e tal, né? Porque tem a galera que, se a gente mora, né, brasileiro, que mora em outros lugares. Mas, né, tipo... Pô, tu é carioca, irmão. Pô, tu é carioca, tu torce pro Corinthians, já tá esquisito. Já tá esquisito, realmente. Muito esquisito. Porra, agora tu é carioca, tu torce pro Barcelona, irmão? Vai tomar no cu, pô. É, meio que carimbo de playboy isso aí, né? Cara, acho que não chega a ser carimbo de playboy. É mais um carimbo de... Ah, não é carimbo de nada, na verdade. Cara, é que assim, eu tenho uma teoria sobre futebol. É só da minha cabeça, tá? Que é assim, eu acho que todo mundo que gosta de futebol... Não, se você não liga pro futebol, tudo bem. Mas se você gosta de futebol, eu tenho a teoria que você nasceu com esse time, entendeu? Que tá no seu sangue, tá certo? Eu nasci Flamengo, tá certo? Eu acho que eu nasci Flamengo. Até porque o meu avô... Vasco é um doente. Meu avô, ele tá com... Eu tenho de 5 anos já, mas ele sempre foi vascaíno. Me levou no seu Januário, comprou a camisa do Vasco pra mim quando era molequinho. E eu virei flamenguista. Tipo assim, eu não tinha ninguém na minha família pra, tipo, seja Flamengo. Não, eu tinha seja Vasco, mas não fui, entendeu? Então tem essa teoria. Então eu acho que o cara que escolhe... Tu não teve nenhuma influência pra tu virar vengão? Não. Caralho. E aí, o cara... Eu lembro o dia que eu virei Flamengo. Você lembra disso? Como eu disse pra você, eu acho que eu nasci Flamengo. Eu acho que você nasceu Flamengo também, só se descobriu depois, entendeu? Pode ser. Eu gostava do... Eu lembro que eu tava na casa da minha avó, assistindo um jogo menosão, assistindo um jogo do Santos e não sei quem. Aí, o Santos era os peixinhos. Aí na TV ficavam os peixinhos cruzados e tal. Aí eu gostava por causa dos peixinhos. Aí eu, pô, peixe é legal. Eu acho que eu sou... Eu tô sempre assistindo aqui. Aí meu pai, não, cara, tem que torcer pro Flamengo, porra. O Flamengo é foda, o Flamengo é isso e aquilo, não sei o quê. Ah, não é mesmo? Ele é, pô. Tá bom, então agora eu sou o Flamengo, então. É, pô, na verdade, teu coração é um cientista. Acabamos de descobrir. Pô, impossível, porque eu sou carioca, pô. Ué. No Rio tem peixe, tá? É. Cara, é que... É, eu não sabia nem o nome do time, era por causa do peixe. Olha só, eu acho, assim, questão de torcer e tal, eu acho que pra mim futebol, né, você acompanhar um time, é uma emoção, é um sentimento que você não vai sentir por absolutamente nada igual na sua vida. É completamente diferente a emoção que você tem com futebol. O nervosismo, a ansiedade, a felicidade. É um troço que não tem explicação porque a gente sente as coisas que a gente sente pro futebol. Então, tipo assim, o cara que escolhe o time, tipo assim, o Barcelona do Messi, que emoção você tem nisso aí, entendeu? Tipo, sabe? Tipo, é o melhor time, eu vou torcer pra esse. Não tem muito valor. Não, sei lá, se com o tempo acaba desenvolvendo. Eu realmente não sei, porque eu não... Mas, por exemplo, eu há um tempo atrás acompanhava o futebol americano. Hardcore assim. Não faz muito tempo que eu não vejo, mas eu vejo. E eu comecei a acompanhar o futebol americano por causa do jogo, do Madden, né, há muitos anos atrás. E na época do Tom... Na época não, porque ele continua aí. O Tom Brady, né, que é o Mario da Gisele, que é o maior jogador de futebol americano de toda a história. E aí eu via o jogo do New England Patriots, né, que era o time dele lá. E era um negócio, assim, insano, que era que nem no videogame. Ninguém fazia os bagulhos do videogame, ele fazia. E o maior vitorioso, insano, assim. E aí, se você perguntar que time que eu torço o futebol americano, eu diria o New England Patriots, mas... Mas eu não tenho essa ligação emocional. Eu não tenho essa ligação emocional com o New England Patriots, entendeu? Ganhou, ganhou, não ganhou, foda-se. Inclusive, olha só que coisa. O Tom Brady saiu do Patriots ano passado, foi pro Bucaneers e ganhou o Super Bowl lá, tá? Ele ganhou o campeonato num time que não ganhou. É ele que carrega. Ele carrega. E aí eu fiquei feliz por ele ter ganho lá. Então, assim, eu não... Tá ligado? Eu não tenho emoção nenhuma pelo Patriots, entendeu? Eu gostava do cara, que é foda. Então, essa emoção eu só tenho com o Flamengo. Não tem nada, nada que, sabe, que chegue. A seleção brasileira em Copa do Mundo é o segundo lugar. Também é foda. Mas nada comparado com o que eu sinto pelo Flamengo. Mas não é interessante que é na Copa do Mundo, porque assim, eu caguei um pouco pra Olimpíada. Também. Né? É, porque é o que acontece. Eu caguei máximo. Também. Assim, eu vi também as Olimpíadas e tal, porque eu vi futebol pra caralho, mas... Cara, tu ficou acordado de madrugada vendo essa porra? Não, então, eu não vi todos os jogos, porque os jogos do Brasil, alguns deles foram tipo sete da manhã. Eu acordava e você devia. É... O negócio é, eu pelo menos, pra mim, seleção é Copa do Mundo. Tudo que acontece nesses quatro anos é pra Copa do Mundo. Tudo que tá no meio, pouco importa, sinceramente. E, porque no Brasil a gente tem um calendário de futebol maluco, né? As convocações fodem com os times. Então, aí, eu só fico puto. Tá entendendo? Eu também só fico puto. O Flamengo perdeu quatro jogadores, o Atlético perdeu uns oito, o Palmeiras perdeu vários, o São Paulo perdeu vários. Aí, a gente fica totalmente desfocado. O Flamengo investiu milhões pra conseguir ganhar os campeonatos e perde jogadores. Fora quando o jogador vai pra seleção e volta lesionado e tal, tem um monte de problema. Muitas das ocasiões, os jogos não param. Tipo, o Flamengo tem duas rodadas atrasadas com o Brasil até agora, que não tem data pra ter, vai atrasar mais rodada a Copa do Brasil, porque vai ter jogo lá das eliminatórias. Pelo menos a eliminatória da Copa. Foda quando tira o jogador é amistoso. Aí é, aí é de fuder. Mas, então, a seleção ainda faz isso, entendeu? Tipo, deixa a gente puta. Antigamente, ficava feliz, cara, era convocado. Ontem, quando eu vi os caras jogando o Everton, o Gabigol, o Gerson, eu fiquei feliz por eles. O Everton meteu um gol, não foi? Meteu o gol e tal. Fiquei feliz por eles, mas... Né? Aí eu... Mas, porra, eu queria mesmo ver eles, cara, de vermelho e preto. Mas é lógico, né? Veja branco, veja amarelo. Óbvio. Foda-se. Mas... É, futebol é emoção, né, meu amigo? Pois é, o Monarca, uma vez, quando a gente foi campeão agora, dessa última vez, eu trouxe uma camisa do Flamengo pra ele usar durante o futebol. Eu devolvi, finalmente. Devolveu essa semana passada. Não, essa semana. Não, semana passada. Foda-se. Aí... Aí ele falou que foi no restaurante, chegou lá, o cara... Como é que é, parado? O cara... Não, eu tava no restaurante vestido de Flamengo, né? Porque eu tinha acabado de vir do Flow. Aí o cara pegou e falou... Olhou assim pra mim, apertou a minha mão o garçom, né? Falou... Ganhamos, né, mano? Aí isso aí, finalmente, né? Da hora demais. E eu, cara, nem sabia nada. Aí eu lembro de algumas coisas que ele tinha falado do jogo. É, foi foda. Esse jogador fez isso, isso, isso. Ganhamos pra nós e tal. É isso aí, Flamengo. Até morrer, não sei o quê. Foi, me trouxe comida graça, caralho. Cara, o... Tipo assim... A última vez que fui no estádio foi antes da pandemia, né? Eu fui no 5x0 do Flamengo no Grêmio, né? Foi insano, né, aquilo lá. É, foi eu e o Bruno, né? Bruno no gameplay. Aí, assim... Estádio é um negócio muito louco, né? Que você tá ali... Aí é uma atenção fodida, né? Porque eu... Eu fico muito nervoso no jogo do Flamengo. Até quando, tipo... Tá fácil, eu tô nervoso. Aí, tipo assim... Eu só fiquei tranquilo nesse jogo quando tava 4x0. Quando deu 4x0, eu falei... Acho que agora deu. Acho que agora... Acho que agora não tem como perder mais. E, assim, cara... Cada gol... Você abraça o cara do lado, o Isabel Júnior... Ninguém se conhece. Não importa. É louco. Todo mundo ali gritando e cantando no metrô, cara. Sempre foi o Libertadores. Eu jogava Libertadores há 30 anos, né? O metrô, cara. A gente no metrô, todo mundo cantando, tá ligado? O Rio de Janeiro inteiro. Cara, é um negócio que, assim... As pessoas que não têm experiência com futebol perdem isso aí, tá ligado? Eu nunca tinha passado por isso. Eu nunca tinha encontrado um aleatório na rua e tido uma conexão emocional com ele por causa de uma camisa de futebol, tá ligado? Uhum.